Vitor, boa noite. Boa noite, Vitor. Tem opção melhor do que Taesa no setor? Depende do que se chama o setor. O setor elétrico, com certeza, o setor de transmissão especificamente, eu teria que dar uma olhada mais a fundo no resultado da TRPL, porque ela teve um resultado bem negativo e aí eu não sei se ali é mais uma questão pontual do que propriamente a perda de capacidade efetiva operacional da operação. Mas a Isacetip, a TRPL4, é uma das operações que eu vejo ali como mais parelha à Taesa. A Taesa não é nem uma questão de ser positiva ou negativa, é uma questão de estar num preço que eu não vejo como um dos mais interessantes. A estabilidade da operação faz com que não tenha muito a esperar de subida e, ao mesmo tempo, você tenha ali um espaço para ir até os R$28 sem muita dificuldade no meio desse período com qualquer tipo de redução de RAP por contrato ou alguma coisa assim. A RAP é a receita anual permitida. Está explicado, inclusive, nos vídeos da Taesa. Eu fiz um vídeo lá onde eu explico certinho do que se trata. Se você está falando do setor de energia elétrica como um todo, e aí eu estou incluindo comercialização, distribuição e geração de energia, a gente tem no portfólio descontada e muito positiva duas opções, Neoenergia e Ômega Energia, ambas extremamente descontadas, ambas extremamente positivas. E a Engie, que não está propriamente descontada, mas tem uma operação que roda muito bem, divulga o resultado amanhã. E, muito possivelmente, está estudando, não tenho como falar com nenhuma clareza ainda, mas existe a possibilidade, vamos colocar assim, existe a possibilidade de entrar no mercado de hidrogênio verde. O que eu vejo como muito positivo, dado que hidrogênio verde é uma das formas mais prováveis de estoque de energia, dado a intermitência de energia renovável, eolique solar e hidrelétrica, menos intermitente, mas ainda assim, a gente viu a crise hídrica recentemente. Dado esse ponto, acho que ali pode ter, de fato, um espaço para a expansão dos investimentos um tanto quanto agressivo. Então, do portfólio que eu vejo nesse momento como bem interessante, seria justamente ômega energia e neoenergia. Aliás, neoenergia já está com o resultado do segundo trimestre analisado no canal.